Antes mesmo de ter um nome E abrir os meus olhinhos Ou alguém ver o meu rostinho Eu estava num lugar especial Que Deus fez para mim Cercado de amor, de calor Minhas mãos eram tão pequeninas Meus pezinhos inseguros ainda Mas no meio do meu coraçãozinho Já gostava que o milagre do nascer De viver ou existir Outra vez acontecer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus eu quero crescer Pois é Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele que me fez nascer As crianças ocupam um lugar Muito especial No coração do pai Pois elas refletem Pureza real Eu sou o milagre da vida Milagre da vida Milagre da criação Milagre da criação O milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida Milagre da criação Com Deus sim eu quero crescer Pois Ele quem me fez nascer Eu sou o milagre da vida E aí E aí E aí E aí Obrigado.